Bom dia, bom dia! Mais uma aula do nosso Macarrão Talk no ar nessa terça-feira e hoje eu tô feliz demais, gente! Tô feliz não somente porque eu vou ensinar mais uma receita pra vocês aqui e eu sei que vocês adoram colocar a mão na massa, mas eu tô feliz porque temos sol, tá entrando sol na minha cozinha e como eu tava sentindo falta do sol, porque eu estava mofando nessa França. Então, alegria não só dupla, mas tripla, né? Sol, vocês e mão na massa. Pessoal, quero saber, vocês que estão aqui comigo já na aula, quem assistiu a aula da semana passada? Porque pra poder fazer a aula de hoje, vai ter que assistir a aula passada. A aula mão na massa de hoje vai precisar da receita da aula passada, tá? Pra quem não assistiu a aula passada, nós fazemos, ô meu Deus do céu, o português tá difícil, né? Eu ensinei vocês a fazerem um pralinê, o clássico tradicional pralinê. Ensinei vocês também a substituírem por outras oleaginosas brasileiras, que vai custar até mais barato aí pra vocês. E como vocês me pediram muito nos comentários, adorei inclusive todos os comentários de vocês, vocês me pediram muito pra que eu fizesse a ganache de pralinê com vocês na aula de hoje. E como a professora aqui, ela tem um coração mole, quando vocês pedem, ela faz, então eu tô aqui pra gente colocar a mão na massa, pra eu ensinar pra vocês essa receita, mais uma técnica de ganache, pra vocês se diferenciarem da galera que faz nico-nutella. Todo mundo faz nico-nutella, ninguém faz pralinê. E eu garanto que pralinê é um trilhão de vezes mais saboroso do que nico-nutella. traz experiência, traz experiência gustativa, experiência de textura, coisa que nico-nutella não traz, né? E o diferencial, né gente? O diferencial é tudo pra uma confeiteira permanecer no mercado. E não ficar nessa batalha por dinheiro, né gente? Passar batalha por dinheiro não. Nessa batalha de preço, né? Clientes que ficam procurando só por preço. Então, quem faz algo diferenciado não precisa estar nessa batalha de preço, porque vai estar vendendo experiência. E é o que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, um sabor de recheio que vai levar experiência pro cliente de vocês. Experiência de sabor, experiência da confeitaria artesanal, e experiência das características organolépticas dessa ganache que eu vou ensinar pra vocês. O que que são essas características, né? É a característica sensorial, né? É o sentir, sentir a maciez da ganache, sentir a crocância do pralinê, sentir o equilíbrio na boca, né? Assim, aquele excesso de doce. Então, é o que eu vou ensinar pra vocês aqui agora. Então, pra você que já curtiu, que a gente vai colocar a mão na massa aqui, a aula vai ser rápida, vai ser batidão, porque daqui a pouquinho eu tenho mentoria pra dar pros meus alunos do 360. Então, a nossa aula vai ser batidão, mas vai ser maravilhosa. Então, já dá um like aqui, você já sabe. Entra aqui, já dá o like, pra quê? Pra ajudar a professora aqui. Pra ajudar o YouTube a me ajudar. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? E não paga nada por isso. Vocês sabem que toda terça-feira eu tô aqui de graça pra vocês. Então, vamos lá, gente. Pra vocês fazerem essa ganache de pralinê, vocês vão precisar do pralinê que nós fizemos na aula passada. Olha só a textura que ficou, gente. Porque nós tivemos que terminar a aula na semana passada, um pouquinho mais cedo, né? Pelo tempo que leva pra processar esse pralinê. Olha só que lindo que ficou. Deixei ele processando bastante tempo. Acho que ficou uns 10 minutos. E ficou nessa textura maravilhosa. O cheiro disso aqui, dá vontade de comer na colher. Mas não vou, não vou nem tocar. Porque se eu fizer isso, eu não paro de comer. Vocês também vão precisar de chocolate branco, tá? Tem que ser chocolate. Não pode ser cobertura fracionada. Cobertura fracionada não é chocolate, tá, pessoal? E também vão precisar de creme de leite. O creme de leite que eu vou usar nessa receita aqui é um creme de leite fresco. Ele contém 35% de gordura. Pri, na minha cidade eu não tenho acesso ao creme de leite fresco com 30, 35% de gordura. Não se preocupa. Se você não tiver acesso a esse tipo de creme de leite, tá, você reduz pela metade a quantidade que eu vou fornecer aqui na receita. Pri, aonde que estão as quantidades da receita dessa ganache de pralinê? Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, depois, você vai lá na descrição, anota as quantidades no papel e vem prestar atenção aqui na aula, a prestar atenção na técnica que isso daqui é o mais importante de tudo, tá? Pode ser qualquer chocolate que você tiver acesso, qualquer chocolate branco. Tem diversas marcas nacionais que não custam caro e são excelentes, beleza? Então, vocês vão ver que é bem, bem facinho fazer essa ganache aqui. Vocês estão vendo que o meu bol com chocolate branco, ele tá aqui já em banho-maria, ele tá derretendo, tá? Ele já tá derretido, inclusive, eu vou deixar ele aqui do ladinho. Então, vocês vão derreter primeiro o chocolate branco em banho-maria. Pri, posso derreter no micro-ondas? Pode também, tá? Coloca ali de 30 em 30 segundos, mexe, coloca mais 30 segundos, mexe de novo pra evitar que o chocolate queime, tá bom? Agora, aqui na panela, vocês vão ver como é rápido fazer, gente. Eu amo trabalhar com ganache porque é praticidade, né? Praticidade. Comparada com brigadeiro, eu não tenho comparação. Vocês vão colocar o creme de leite dentro da panela e vão adicionar o pralinê diretamente aqui junto com o creme de leite, tá? Pessoal, as quantidades estão abaixo do vídeo, tá certo? Vou ligar o fogo. Fogo baixo, tá, gente? Mexe bem esse creme de leite pra dissolver bem o pralinê. Vai ficar numa cor, assim, de café com leite. Aula bem rapidinha hoje, bem gostosa. Enquanto vai esquentando, esqueci de pegar o plástico filme. Eu falo que quem começa a trabalhar com ganache nunca mais trabalha com brigadeiro, até porque brigadeiro e macarrão não tem nada a ver, né? Ganache muito mais rápido, muitas vezes mais barato também. E na produção, gente, o tempo, ele é dividido por quatro. É muito rápido. Vocês vão ver como é rápido. Ó, o creme de leite aqui já esquentou. Vou tirar a panela aqui do fogão agora e vou adicionar uma parte do creme de leite aqui com o chocolate derretido. Gente, eu não vou nem mostrar pra vocês o estado do meu chocolate, porque eu tô com vergonha. Ele tá mais ou menos derretido. Não sei se já aconteceu aqui com vocês de comprar um chocolate e na hora que vai derreter, o chocolate não derrete. Ele fica numa textura assim, ó. Ai, gente, que vergonha. Olha isso. Ele perdeu a fluidez. Mas é legal que eu traga essas realidades aqui pra vocês, tá, gente? Por que que o chocolate que eu tô usando aqui ele perdeu a fluidez? Porque ele sofreu variação de temperatura na estocagem, tá? Eu comprei uma grande quantidade de chocolate. Aí teve alguns dias aqui que fez muito calor. Outros dias que fez muito frio. E essa variação de temperatura fez com que o chocolate perdesse a estrutura, perdesse a fluidez. Então, eu não consigo derreter esse chocolate aqui 100%. Mas pra fazer ganache super funciona. Então, pra você que tá com problema aí no teu chocolate que ele perdeu a fluidez, pra ganache funciona. Adiciona mais um terço aqui do creme de leite. Mexe bem. Esse processo aqui que eu tô fazendo é a emulsão. Pri, o que que é esse palavrão aí? O que que é emulsão? Emoção é o fato de misturar dois ingredientes que não se misturam naturalmente. Ó, tô adicionando todo o restante aqui. Então, o que que a gente tá misturando aqui com o ingrediente que não se mistura naturalmente? A manteiga de cacau, que é uma gordura presente dentro do chocolate. E a água presente dentro do creme de leite. Óleo e água, né? Vocês sabem que não se mistura. Então, a técnica é da emulsão. Serve pra gente conseguir misturar essas moléculas. Tá certo? Como eu falei pra vocês aqui que o meu chocolate tá bem sem vergonha, perdeu a fluidez, eu vou levar, pessoal, a minha ganache aqui pra esse mini processador. Tá? Se você não tiver, não tem problema algum. Pode fazer emulsão na mão. Não tem problema nenhum. Aqui eu só vou levar pro processador porque o meu chocolate, ele tá bem ruim mesmo. Por causa da fluidez. Mas eu acho bem prático também esse mini processador. Eu sempre uso. Sempre uso para evitar a fadiga. Olha só que prático. Aperto o botãozinho aqui em cima e ele já faz a emulsão pra mim, ó. Prontíssimo. 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 Olha isso. Vem falar pra mim que brigadeiro é mais rápido de fazer do que ganache? Ah, não. Ah, não. Vou levar essa ganache aqui pra um bowl e a gente vai precisar deixá-la cristalizar. Que ela ainda não tá pronta. Ela fica com uma cor assim, ó. Cor de café com leite. Vamos raspar tudo, pelo amor de Deus pra não perder uma gota disso aqui que é bom demais. Terminando a aula que eu vou vou raspar tudo isso aqui. Vou pegar o plástico filme. e vou cobrir essa ganache em contato direto com o plástico filme, tá, gente? Assim como vocês fazem com brigadeiro. Ó. Encosta. Encosta bem lá o plástico filme. Pra quê? Pra evitar qualquer película, pra evitar qualquer ressecamento durante o processo de pré-cristalização. Tá? Agora, pessoal, ó, a ganache tá pronta. É isso. Vocês viram só como é rápido fazer ganache? E o sabor muito mais equilibrado do que um brigadeiro. Por que que ganache é mais equilibrada em termos de sabor? Que é menos doce, tá? Apesar do chocolate branco aqui ser doce, um leite condensado seria muito mais doce do que o chocolate branco. Concordam? Primeiro ponto. Segundo ponto. Textura. Textura de ganache é textura macia. Por quê? Porque contém bastante gordura, né? Gordura presente dentro do creme de leite. E do chocolate. Coisa que no brigadeiro a gente não tem esse tanto de gordura. Portanto, o brigadeiro, ele vai ter uma textura mais compacta. Aquela textura mais maçuda, né? A ganache, ao contrário, a gente vai levar ela pra boca, ela vai derreter. Como se fosse um chocolate. Tá? Porque a base aqui é o chocolate. Então, é muito mais agradável a gente morder um macarrão que é recheado com ganache do que com brigadeiro, tá? Fica mais leve, fica mais equilibrado. A experiência do seu cliente vai ser muito mais agradável. Sem falar que vai ficar menos doce também. A gente sabe que a coque do macarrão, né? O biscoito, a gente chama coque. Ela já é doce. Não tem como fazer uma coca de macarrão que não seja doce, né? A base é merengue e merengue é doce. Então, é super enjoativo você misturar um merengue, um suspiro com brigadeiro. Eu, pelo menos, particularmente, não gosto desse excesso de doce onde a gente não consegue diferenciar sabor, aquela coisa assim que passa na garganta que rasgando de tão doce que é. Então, é importante a gente encontrar o equilíbrio não só em termos de sabor, mas também de textura pra gente levar a melhor experiência sensorial pro nosso cliente. Então, aqui, gente, a ganache terminou, tá? Então, a gente vai precisar deixar ela descansar fazendo o processo de cristalização, ou seja, ela vai endurecer, tá? As proporções que eu tô dando aqui pra vocês são proporções pra gente ter aquele ponto de bico e poder rechear os macarrons, ok? Com esse tipo de recheio aqui, que eu acabei de ensinar pra vocês, vocês que trabalham com bolos também vão poder utilizar nos bolos, tá, gente? É exatamente a mesma base. Então, quem conhece base de confeitaria consegue inventar moda, né? Consegue inventar muita coisa. Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer? É deixar a ganache cristalizar, tá? E quando eu vou rechear o macarrão, eu coloco como se fosse uma cinta de contenção, né? Quem trabalha com bolo sabe. Você coloca a ganache em volta, ali do biscoito, e no centro do macarrão coloca o pralinê puro. Coloca um pouquinho de pralinê, tá? No meio do macarrão puro. Pra trazer uma experiência ainda mais gostosa, pra trazer uma surpresinha quando o teu cliente morder o macarrão e ver que ali tem a ganache, tem o pralinê. Então, vai trazer um super diferencial aí pro teu produto. Pri, por quanto tempo eu preciso deixar a minha ganache cristalizando? Por volta de 5, 6 horas, tá? Leva pra geladeira. Se não tiver muito, muito calor aí na tua cozinha, pode deixar a ganache cristalizando cristalizando fora da geladeira em temperatura ambiente, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer minhas ganaches um dia antes, deixo aqui fora da geladeira, tá? Protegida com plástico filme, cristalizando tranquilamente. Assim, no outro dia, quando eu vou rechear os macarrons, eu já tenho a minha ganache em temperatura ambiente, cristalizada e em ponto de bico. Se você leva a ganache pra cristalizar na geladeira, ela vai endurecer mais, tá? Porém, pra você rechear os macarrons, você precisa que ela volte em temperatura ambiente pra que ela amoleça. Tá bom, pessoal? Então, vocês viram como é fácil fazer um produto artesanal, né? Nós fizemos essa ganache aqui de A a Z. Não deu pra fazer o chocolate, nem o creme de leite, né? Mas nós utilizamos os produtos brutos, né? Na semana passada, pra fazer o pré-linê. E aqui, eu só ensinei vocês a utilizarem esse pré-linê pra saborizar a ganache. Então, esse pré-linê, ele pode ser utilizado pra saborizar a ganache, pra saborizar um creme de confeiteiro, pra saborizar um creme amanteigado, do tipo buttercream. O que mais? Um creme mousseline, né? Que a gente utiliza, por exemplo, pra fazer o famoso palibreche. Então, tudo isso, vocês vão aprender a conhecer aqui no canal. Como eu falei pra vocês, nós estamos com mudanças aqui no canal. A gente já falou muito, muito, muito sobre o macarrão. Esse canal aqui já se tornou o maior canal sobre macarrons do Brasil. Tem muita informação. Tem mais de 100 aulas gratuitas pra vocês aqui sobre macarrons. Então, o nosso macarrão talk, ele não vai parar, mas ele vai se transformar. O macarrão talk, que vai virar o pastry talk, que vai acontecer todas as terças-feiras. Nada vai mudar, mas a gente vai abranger mais assuntos da confeitaria, mais técnicas de base da confeitaria. Vamos abranger muito mais a confeitaria francesa, que é a confeitaria de base, que todo mundo precisa conhecer pra trabalhar com confeitaria profissional. e eu vou trazer isso pra vocês diretamente aqui da França e de forma totalmente gratuita, tá? Pra quem ainda não sabe fazer macarrão, ô, suas danadas! Por que que não sabe fazer macarrão ainda? Tem um monte de aula aqui, gratuita. Tem curso de macarrão também. Falando em curso de macarrão, gente, pra quem não sabe fazer macarrão, na segunda-feira que vem vai acontecer uma oferta do meu curso Macarrons Pra Todos. É um curso bem legal, onde eu ensino a fazer os macarrons tradicionais e os recheios maravilhosos, como esse daqui que você acabou de aprender. São mais de 20 recheios lá no curso, todos artesanais, feitos à base de fruta, sem uso de pasta saborizante, que vão realmente diferenciar aí os seus macarrons da concorrência. Então, na semana que vem, na segunda-feira, pra quem quiser adquirir o curso, vai estar pela metade do preço. Então, não compra essa semana, tá? Compra na semana que vem. Pri, como que eu faço pra comprar o curso na semana que vem pela metade do preço? Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do grupo VIP. Então, se você estiver no grupo VIP, você vai poder fazer a compra do curso Macarrons Pra Todos pela metade do preço, tá? Se você tá assistindo essa aula aqui já em reprise, muitos meses depois, acabou a promoção, tá? Então, vai durar poucos dias. Então, pra vocês aí que não sabem fazer macarrons ainda, vai super compensar, esperar até a segunda-feira. O curso vai estar com 50% de desconto e precisa estar no grupo VIP e o link já tá aqui embaixo na descrição da videoaula. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu amei. Colocar a mão na massa aqui com vocês mais uma vez. E eu espero vocês na terça-feira que vem aqui pra mais uma aula às 10 da manhã. Eu ia falar às 9 da manhã? Não. Às 10 da manhã. E pra quem me acompanha no Instagram, amanhã, às 10 da manhã também. Mas amanhã é diferente no Instagram. É bate-papo que eu tá respondendo as dúvidas de vocês. Aqui não. Aqui é aula com tema específico. Tá bom? E pra você que ainda não deu like, dá agora porque Deus tá vendo. E isso não paga nada por isso. Beijo grande, gente. Obrigada pelo like de vocês. Obrigada pelos comentários. Faça essa receita. Deixa o comentário aqui embaixo do vídeo e me conta como ficou. Tá bom? Beijo grande, bisu, bisu. E até semana que vem. Tchau, tchau.